Você tá todo chique Você é bonita? Tá! Se arrumou especialmente Oi, eu sou a Karime Elba, da Segunda de Minas E hoje a gente vai conversar com o Mamão, compositor de Juiz de Fora Que vai fazer uma noite especial junto ao seu amigo e parceiro Marcinho Itaboraí Os dois vão contar as histórias portais de 25 canções do Mamão E aí dessa forma você vai acabar contando um pouco sobre a história de Juiz de Fora, né? Sim, é um pouco da nossa cultura também, tá toda inserida nesse pacote Contexto político da época Contexto político da época, tem coisas que a gente vai abordar, certo? Nós optamos por um número um pouco reduzido de instrumental para não ofuscar a fala, entendeu? E a ideia também é o seguinte, é porque todo o meu processo de criação Foi feito, conforme a maioria dos sambistas, pelos bares da vida Então o importante é que as pessoas sintam que estão numa mesa de bar Contando e cantando samba, contando um pouquinho da história de cada um, entendeu? E é assim que a gente vai proceder E tem alguma dessas histórias que você se recorda e que você pode contar agora para adiantar um pouco para a gente? Pode, pode Uma história interessante que nós vamos cantar aqui É um samba que eu fiz no Bloco do Beco Quando o ex-prefeito Belo Reis estava fazendo, preparando para tirar o carnaval da Avenida Rio Branco Então ele anunciou que aquele seria o último carnaval O carnaval, ele colocou o slogan do carnaval, era adeus avenida E nós do Bloco do Beco fizemos um samba E que eu dizia que não vou dizer adeus O samba é muito bonito e o pessoal vai curtir na hora E você também tem muitas músicas sobre Juiz de Fora Princesinhas de Minas, aquela cidade iluminada sobre Juiz de Fora É uma cidade iluminada É, então eu queria que você me falasse um pouco sobre essa sua relação com a cidade Olha, eu já disse por diversas vezes que eu não saio de Juiz de Fora nem para ir para o céu Porque aqui eu conheço as pessoas, sou muito conhecido, eu gosto de sair na rua E uma pessoa me cumprimentar e eu cumprimentar as pessoas, entendeu? Então toda a minha juventude, mocidade foi passada aqui dentro de Juiz de Fora Então, meus amigos do Bloco do Beco, entendeu? Eu fui de escola de samba, fiz muito samba para a escola de samba Tudo no Rio de Janeiro, Real Grandeza, Juventude Imperial Então, a minha ligação afetiva com a Juiz de Fora é enorme E sempre que a gente fala, eu tenho samba que fala cidade iluminada É a cidade que a gente saia por aí de madrugada, procurando os amigos, entendeu? Samba é bonito, o pessoal gosta de ouvir cantar Tem Avenida Vazia, é outro samba lindo, maravilhoso Avenida de Três Templo, sempre focando em Juiz de Fora Princesinha de Minas Que é a que você coloca na letra mesmo Coloco na letra Todos sabem, se não sabem, o grande número de pessoas sabem Que o grande poeta, o Manuel Bandeira escreveu que Juiz de Fora Era o primeiro sorriso de lindo Por isso que eu começo na música dizendo Sei que jamais hei de esquecer esse sorriso Pequeno Céu, um Paraíso Entre as Montanhas de Minas Gerais É isso aí Por causa do Manuel Bandeira Porque eu não vou esquecer o primeiro sorriso desse sorriso E dentre essas composições também, são mais de quantos, mais de duzentos? É, eu tenho, não vou dizer duzentos, mas mais de cem, cento e poucas composições eu tenho Trinta e cinco já estão gravadas, entendeu? Gravadas por artistas de renomado, entendeu? E tem também uma fase que eu participei dos festivais da canção Que nós vamos contar aqui na mesa também, entendeu? Tem a minha participação no carnaval, enfim, uma cega coisa Tem alguma dessas músicas que em especial você compõe sobre algum amor? Juventude ou não? Não, não, diretamente para o amor não Mas tem desavenças, entendeu? O que acontece entre os casais, entendeu? Tem, tem Última Noite, tem Pobre de Você, entendeu? Tem o Samba da Bronca, que a minha namorada estava chiatando Paulina Viola Aí eu fiz o samba, enfim, essas histórias que nós vamos contar aqui para todo mundo E Mamão, você tem acompanhado também um pouco da nova geração do samba aqui em Juiz de Fora? Tenho, tenho, eu participo com eles todos aí, entendeu? Gosto muito, eu acho legal E eu sempre procuro incentivar essa parte do sambista, que é a parte da composição Eu tenho diversas músicas com um amigo, o Toinho Gomes, meu parceiro E ele não compunha, ele toca o cavaquinho muito bem, toca choro, instrumentista Aí um dia falei com ele, pô, você compor, vamos compor e tal Eu vou te dar uma letra para você botar melodia E assim nós fomos fazendo, quer dizer, criou-se mais um compositor Então é assim que tem que ser Tem uma rapaziada que toca aqui no bar da fábrica, as quinta-feiras Eu vim com eles aqui, cantei com eles e falei com eles ali fora Não tem samba de vocês, não tem que fazer com você O que que o pai se compõe em casa? Ligou com a namorada, faz o samba, não ligou, faz o outro Aproveita as melancolias Exatamente, as alegrias da vida, as melancolias tem que ser cantadas O sentimento O sentimento, exatamente E sobre os bares que você frequenta desde a juventude Tem alguma música que você fez sobre algum lugar em especial? Eu vou te falar uma coisa, eu já fiz samba para todos os lugares Samba para a galeria do Beco, bar do Beco Eu morei muito tempo na Avenida Sete Tem um samba que eu falo Na avenida se conhece quem é quem Eu estava me referindo à Avenida Sete Enfim, mas por aí afora O samba, já dizia o João Nogueira Que o samba tem que ser simples Porque só o simples é belo E o belo simples será Certo? Então, samba tem que ser melodia simples Para entrar no ouvido e agradar as pessoas Não pode ser uma melodia rebuscada E a letra, o recado é que é importante A pessoa tem que entender o recado Certo? Isso Muito obrigada, Mamão, por essa conversa O prazer é meu Eu estou ansiosa para descobrir todas essas histórias Não é assim Eu vou aguardar as pessoas Eu vou aguardar as pessoas A aquela vez Eu vou aguardar as pessoas Eu vou aguardar as pessoas Certo? É a diferençaandra como Eu Jake E eles Eu aguardar as pessoas A minha vida na vida sem coração Vai manter a tradição Vai ter o corpo de Deus e a perdação Vai manter a tradição Vai ter o corpo de Deus e a perdação Vai ter o corpo de Deus e a perdação Mas eu falo assim, sim, eu sei Que mulher é solista, sua voz tem só Sim, deixou-se a cor Que me recebe, que chora e recebe só Ah, ela não sabe Mas eu não me acabei, olha mais Agora eu vou caminhar, eu só vou partir Estou empurrado, eu estou decidido Enchei a cor que ela não morra